Bom dia pessoal, tudo bem? Olha para vocês verem pessoal, como meu lago está cheio, quase entornando. Ontem eu esqueci uma torneira aberta e ficou a noite toda, né? Caindo água aí dentro e com isso o lago ficou saturado, né? O sistema de filtragem igualou tudo, né? E não pode ficar assim. Estou torcendo para que os peixes não tenham passado para o sistema de filtragem. E também pessoal, não pode ficar assim porque o meu lago não foi projetado para ficar com esse nível de água. Mas confesso a vocês que ficou bem mais bonito, ficou lindo demais, bacana demais. Antes, se eu tivesse projetado, pensado bem, para que o nível da água ficasse assim, né? Mas está bom, está valendo. Eu vou estar amadurecendo essa ideia aí futuramente, né? Se eu puder estar estruturando o meu lago para permanecer com esse nível aí. Aí vai ser bacana, vai ser topzera. Mas está bom. Então, é isso aí pessoal. Aí é onde, como você sabe, né? Onde eu crio minhas tilápias com muita satisfação, muita alegria. Aí está minha pontinha, ficou quase submersa. Não poderia. É, vamos ver o que futuramente a gente vai estar fazendo para ver se mantém o lago cheio assim. E ficou bem mais aparente. Mas, muito, mas muito mesmo. Nem se compara. Mas está bom. Está bom demais. É isso aí pessoal. Um abração a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua casa e sua família. Deus abençoe a sua família.